Pensando na sua saúde, a Prefeitura de Caraúbas criou um aplicativo onde você pode fazer uma avaliação sobre sintomas da Covid-19. Com essa nova ferramenta, tanto você quanto nós, podemos ter um retrato de como está a situação em nosso município com mais rapidez. Mas para isso, precisamos que você baixe e instale o aplicativo Caraúbas, conectada na sua Play Store. Em breve, também para iOS. Caraúbas, conectada. É muito fácil. Depois que instalar o aplicativo Caraúbas Conectada, escolha criar sua conta ou entre usando os dados do seu Facebook no botão azul. Depois, vai na aba Serviços e no Protocolo, escolha Saúde e Covid-19. É só responder o questionário. Leva menos de cinco minutos. Nesse momento, informação qualificada é uma arma forte. Faça o download do aplicativo Caraúbas Conectada e ajude a combater a Covid-19. Caraúbas Conectada e ajude a Egyptians. Aqui vocês estão desafiins.